Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Varvasso na área, estamos aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um Plantão Tricolor, diretamente de travessão. Travessivos, interior da Bahia. Estamos a caminho de Ilhéus neste momento. Hoje é dia de Barcelona, Ilhéus e Bahia. Segunda vez na história que o Bahia vai enfrentar a equipe do Barcelona e Ilhéus. E a primeira foi... Foi meio trágica, né? Mas agora viramos City. Então, o aproveitamento do City contra o Barcelona, eu acredito que seja bom, né, senhor Mário Júnior? Pois é, né? Bora ver aí. Arnold marcou o gol ano passado na... É mesmo, né? O lateral esquerdo, né? Camarones. Então, que hoje um equatoriano, um argentino, um outro desse aí, faça um gol também, o Bahia vence. Mas ainda acho que Rian deixou dele, não sei porquê. Estou com Rian no juízo. Boa. Vamos ver. Marinho falou certo aí, né? Um equatoriano, um argentino e um uruguai. Esses três, ao que tu indica, estarão em campo no dia de hoje. Né? Mas antes de falar sobre isso, deixa o seu like, já ia esquecer de falar aqui no começo do vídeo. Se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. A gente tem feito mais que isso frequentemente. E claro, compartilha com geral pra dar aquela força pra gente. Estaremos lá fazendo vlog, participando da jornada pela S&B Lives, pré-jogo, durante e pós-jogo. Teremos as nossas participações, vai ter depois do apito também diretamente de lá gravado. E a gente vai estar também trazendo aí toda a ambientação, digamos assim, lá do Mário Pessoa, estádio em que o Bahia vai atuar contra a equipe do Barcelona de Leos. Estou ansioso pra ver a embaixada tripulou lá, que representou muito na recepção do time. Falou que novamente vai poder estar ali recepcionando a equipe na chegada ao estádio. Então já sabe o script, como o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, dá essa força pra gente. Senhor Vitor Torres, expectativa pra hoje? Pô, expectativa boa, né? Como você falou, o Bahia já perdeu com o Barcelona de Leos, mas com o City ainda não. A gente espera que faça uma nova história no confronto, aí será um triunfo pra cada lado. Aí vai estar zerado e a gente, se Deus quiser, vai sair feliz aqui de Leos. Porque viagem tá boa, a gente tá conhecendo vários lugares aqui, viajando de carro. E a expectativa é de trazer o triunfo pra Salvador, né? Já que a gente tá indo conhecer vários estados aí do nosso Brasil. Quem sabe a gente não vai colecionando triunfos por aí. Então, como o Marinho falou, né? Um equatoriano, um argentino, alguém estreia aí fazendo gol. Vai ser muito bom pro Bahia. Pro jogador, já que tem essa polêmica aí de que Chaves não tá muito bem. Seria uma boa pra ele poder participar fazendo gol, né? Então, vamos nessa. Torcer aí pra que o Bahia saia triunfante. E que os jogadores que, de repente, ainda não desabrocharam, consiga desempenhar um bom futebol fazendo um golzinho que será bom demais. Falando em gringo, pode ser um búlgaro ou chinês também, viu? Um búlgaro, verdade. Um búlgaro ou chinês. E você sabe que Cauli, ele tem dupla nacionalidade? Ele é alemão também. Também, né? O Bahia é o mundo. O Bahia é o mundo. Cadê a camisa aí? O Bahia é o mundo, pai. Esqueça tudo. Então, é isso. Devemos ter novidades hoje com relação a isso. Se não tivemos já, né? Porque agora, no momento, tá sem sinal aqui. Eu sou real com vocês. Aqui não tem papo torto, não. Papo é... Pode ser que tenha acontecido anúncio e vindo. O atleta tá aí pra acertar com o esquadrão. Hoje é o dia de fazer exame, chegar aos acordos finais e assinar em definitivo. Alco que te indica por quatro anos e quase 13 milhões de reais, segundo informou aí. Vene Casagrande. Bom, hoje devemos ter novidades na equipe, né? Nosso querido Ulisses Gama soltou mais cedo uma provável escalação. Deixa eu ver se eu vou lembrar todo mundo. Marcos Felipe no gol. Na direita, Borel. Voltando à equipe titular, depois de Cicinho ter jogado o clássico. Começado o clássico, né? Porque Borel entrou no decorrer. Na zaga, David Duarte e Caníves. Na lateral esquerda, Chávez. No meio campo, Diego Rosa, Mugni e Rezende. E na frente, Kaique, Jacaré e Ricardo Goulart. Essa é a provável equipe, mas devemos ter modificações. A Borel vai estar mesclando muito time. Foram apenas dois dias de treinamento até a partida de hoje. E vem de um clássico em que você não tem apenas desgaste físico, mas também desgaste mental. Por conta de tudo que envolve uma partida como antes. Bom, depois de ter perdido duas seguidas, antes disso, o Bahia tinha vencido três seguidas. O esquadrão venceu o clássico e isso, sem sombra de dúvida, é muito importante para a retomada da confiança. Então, tomara que isso possa contribuir também para a evolução do time em campo. E para que a gente possa conquistar mais um resultado positivo. Lembrar também, Barba, que ontem o Juazeirense empatou com o Bahia primeiro. É isso, ia entrar nessa tabela agora. É isso, que poderia encostar ali mais. Então, é um jogo direto aí dentro do G4 para o Bahia se consolidar mais. Para carimbar essa primeira colocação e a classificação quanto antes. Para aí sim até o Paiva também testar mais e mais essa equipe. E agora vai chegar a fase intensa de Copa do Nordeste, né? A gente nem estreou ainda na Copa do Nordeste, na Fonte Nova, por exemplo. A gente jogou apenas uma partida fora de casa contra a equipe do Sampaio Corrêa. E teremos a estreia na Fonte Nova diante da equipe da Ferroviária. E agora a gente vai poder ver o time aí jogar a competição. Talvez com um pouco mais de prioridade, se dá para dizer assim, né? A gente já imaginava que ia ter uma prioridade, mas até o momento como está tendo o Bahia, o Bahia vai estar colocando o time titular, mas quando hora ou outra, no Campeonato do Bahia. Então, vem ser também importante pela manutenção na liderança e para, como o Marinho falou, tentar aí se classificar com antecedência, que é fundamental. Bom, o time deve ter... eu citei a equipe titular, mas a gente tem na realidade uma novidade, até um tanto quanto surpreendente, Marinho pode trazer até o parecer dele sobre isso, mas para a torcida de maneira real surpreendente, que é a presença do goleiro Thiago Gomes, goleiro que foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, 20 anos de idade. Na relação, o Bahia já emprestou nessa temporada Dênis Júnior, Matheus Teixeira e, ao que tu indica, vai emprestar aí também o Gabriel. Ao que tu indica, não. Saiu no BID já, a questão contratual está seguindo, a questão apenas de anúncio oficial do clube. E renovou com o Danilo Fernandes, Klaus também está aí por enquanto. E temos o Marcos Filipe sendo titular, Thiago Gomes, Marinho, na time do Bahia. O Thiago é um bom goleiro, fez uma boa copinha até. É porque a galera, muitas vezes, Matheus, começa a acompanhar a copinha ali, já de uma fase mata-mata, quando a TV começa a transmitir para todo o Brasil. Então, vai ter torcedor que vai marcar o Thiago pela goleada, que eu acho que não teve culpa nos gols da equipe do Santos, era superior. Mas o Thiago chega para essa oportunidade, que inicialmente não seria a dele. Seria sim do Gabriel, mas seria mais do Gabriel, pela promessa que o Gabriel é. Mas o Thiago vai ter aí a oportunidade de trabalhar com o Rui. Não é Rui? Rui Tavares. É Rui, é. Vai ter a oportunidade de trabalhar com o Rui. Vai aprender bastante, tomara que aprenda bastante. E tem a questão até do Ramires, que não veio e tal. Então, o Bahia trazendo o Marcos Felipe, tentou o Ramires. Possa ser agora que com a saída de Teixeira, com a provável saída do Gabriel, o Bahia parta também, mais uma vez, para o mercado para buscar algum outro gol. E o Klaus não está com a vida garantida tão assim, né? O Klaus não está com a vida garantida. Terminou a Série B. Imaginávamos até que o Klaus pudesse ter um início de temporada com o Sécumense e tal. Então, você vê o Paiva roda o time, mas não mexe no goleiro. Eu acho que pode ser também essa questão do jogo com os pés e da visão de jogo, de sair como um líbero, que ele entenda que o Klaus não encaixa nesse perfil. E aí, acaba optando por girar. Bora ver. Boa sorte para o Thiago. que ele possa começar a aprender e ganhar bastante com esse âmbito aí de estar entre os profissionais. Tomara que a gente veja muitas vezes isso acontecer. Não só com o Thiago, como com outros, né? Tem o Rafael atrás esquerdo, que o Bahia passou um tempo machucado. Então, o Rafael poderia aparecer por ali. Tem outros jogadores também que possam chegar. Tem limpa acontecendo também no Sub-20. O Thiago não renovou, o Edael acabou saindo. Bora ver aí, porque de base, que o torcedor tanto cobra, vai bagunçar muita coisa ainda aí, que a galera está trazendo gente. Está chegando o moleque do Sub-17, Sub-15. Estão trazendo gente e estão liberando gente também. A gente está falando sobre isso hoje no canal. Depois vai lá ver, acho que é o Vitor. Jogador de 15 anos da equipe do São Caetano. Marcelo Teixeira está trabalhando, né? Está coordenando a base aí agora, diretor de base. Está trabalhando bastante. E agora, a avaliação sobre a base tem, querendo ou não, o dedo lá, ele, de Renato Paiva, né? Se ele leva o moleque, tipo o Kennedy. Pouco que a gente falava de Kennedy no dia a dia. Aí ele começa a levar o Kennedy. Kennedy foi banco no Clássico, para a gente ter ideia. Já tinha sido banco... Já tinha tido duas oportunidades no banco. Na estrela do Baiano, o Baiano passou de fase, mandou ele para a Copinha. E aí, quando ele voltou, fez os treinamentos relacionados de novo. Até nesse giro aí, daqui a pouco, com a provável escalação que o Uli passou, que a gente estava na estrada desde cedo, daqui a pouquinho aí, ele possa estar relacionado. Biel, posso dizer que nem veio, para ter sido substituído para o Jacaré. E ele acaba ganhando hoje essa oportunidade. Existe essa possibilidade. Então, aí, o Rian, agora Thiago Gomes sendo observado e sendo levado por Paiva, Rui Tavares, não é à toa, né? Paiva tem 16 anos de base no Benfica. E ele mesmo já falou, né? Que os profissionais de base lá são muito mais valorizados, todos conhecem e tal. Então, quando você vê o moleque ali, tem a oportunidade de ir relacionado na lista, alguma coisa tem, né? E aí, resta a gente acompanhar o desenvolvimento. O próprio Rian é um cara que a gente não tinha expectativas tão grandes assim, não era tão comentado e está matando a pau, né? Está fazendo bons jogos, né? Isso é. Então, eu tenho gostado com personalidade. Detalhe, para a gente ver que não tem cadeira cativa para ninguém, nem como titular, nem como reserva. E está um pouco no Bahia. Há pouco tempo, eu estava olhando o flick do Bahia e, por exemplo, Teixeira estava trabalhando normalmente com os outros goleiros. Até pouquíssimo tempo ele estava lá figurando nos personagens dos outros treinos, né? Bem como o goleiro também, né? Gabriel. Apareceu recentemente e Gabriel também estava lá. Os três goleiros apareceram recentemente. Então, assim, o cara pode estar hoje, né? Treinando normalmente no Bahia. De repente amanhã já pode não estar mais. O Bahia está mudando de planos muito rápido. E está tentando adaptar o quanto antes essa equipe para poder se consolidar, se solidificar, né? Ter uma estrutura sólida mesmo, assim, para que a gente acompanhe ela ao longo da competição, né? Esse início, a gente sempre fala, né? Depois tem que ter um pouquinho de calma e tal. Bahia está uma metamorfose ambulante, né? Nesse aspecto de idas e vindas. Mas o estilo de jogo tem se consolidado cada vez mais, né? Mas a gente não pode se apegar a jogador nenhum nessa altura do campeonato. Quer dizer, nesse início de competição. Porque a qualquer momento o cara que hoje pode estar titular ou ser uma reserva imediata, amanhã já pode não estar mais no jogo. É isso. Vamos lá. Experimentando, testando, avaliando. Para que no final das contas a gente possa ter um alenco ajustado. E a gente possa, no final da temporada, estar comemorando as conquistas através do método, da filosofia aplicada aí para o Renato do Bahia. Tá? Estamos chegando em Lhéus. E você vai acompanhar tudo por aqui. Lá no canal de Marinho também. O canal do PUC vai ter a jornada. E presteigir as minhas independentes. E a gente está fazendo o nosso corre. Abraço para a Bara, inclusive, do Corre. E para a Neto, para toda a galera de João Bahia. A pessoa que faz um trabalho bem bacana. Valeu, galera. Deixa o like aí. Se inscreve, ativa o sino. Compartilha com a geral. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você, hoje é dia de... Pum!